A primeira etapa Você pega o barro, faz um bloco Do tamanho que você vai fazer a escultura E começa a modelagem E vai realizando dessa forma Até obter um resultado satisfatório Faço toda a pesquisa Da história da imagem, da imaginária Que eu estou trabalhando Depois eu vou pesquisar Sobre a vestimenta Como é a vestimenta, o que ela usa Ela tem um véu, se ela não tem Ela tem um escapulário Então a Santa Terezinha das Rosas Nesse caso, ela tem um escapulário Ela carrega rosas E um crucifixo nas mãos E aí, depois desse estudo Até para eu incorporar O que eu estou fazendo Então eu estou ali Fazendo um trabalho E ao mesmo tempo eu estou Sabendo o que aconteceu Para ele sair É bem feito Eu acho que a gente dá um pouco Da gente ali Faz uma forma aqui Da peça No barro Faz a forma E faz a fundição Aqui é o pó de mármore reconstituído Então essa peça Já foi fundida Uma escultura minha No pó de mármore Pode ser fundido no bronze Pode mandar cromar Mas como eu faço Trabalho de policromia Eu só peço mesmo Na resina também Pode ser Mas eu peço É no mármore Para ficar uma peça Mais resistente E aí eu faço a policromia No mármore Depois da fundição Eu recebo a peça Clarinha, branquinha Da cor do mármore E aí eu passo Uma tinta ocre Aqui Por que a tinta ocre? Porque a tinta ocre É muito próxima do ouro Então Para não dar um reflexo Na cor do ouro Para eu começar a duração Primeiro eu uso um verniz Que a gente chama de mordente E aí eu passo na peça Espero ele Ele ficar mordente mesmo Pegajoso assim É um processo bem Tem que ter muita paciência Porque demora Não pode ter vento No local Para não interferir Na Para não dar bolha Para não interferir em nada A folha de ouro A folha de ouro Só vai ser colocada Onde eu vou fazer O estofamento E os esgrafitos As volutas Todo Seria estampa Da vestimenta Da imagem É onde eu quero Onde eu quero que fica O ouro Bom Policromia Policromia Não significa Que tem que ter folha de ouro Qualquer imagem Pintada É uma policromia Mas a policromia Do Referente ao período colonial O período que Que a gente Chama O século XVIII O período barroco Ela tinha muito ouro Porque A abundância de ouro Na região Era muito grande O meu trabalho Ele é Ele é inspirado No barroco mineiro Na policromia barroca mineira Eu tenho O nosso O grande mestre Ataíde Como inspiração mesmo Acho os trabalhos dele Muito interessantes E era ele Quem Foi ele Quem foi um dos grandes Da época Um dos grandes Douradores Da época Do período barroco Bom Depois da peça Toda dourada Tá vendo Aí fica Esses pedacinhos De folha de ouro Que a gente Vai retirando Até ela ficar Lisinha Lisinha Com bastante cuidado Aí ela vai ficar Assim Como essa peça Aqui Né E aí ela já tá Toda Sem tanto Pedacinho De folha Ainda fica Mas são bem pouquinho E agora Que eu vou começar O trabalho De pintura Eu gosto De De criar A minha A minha cor Porque Até porque Tem que ter uma preparação Dessa tinta É Da textura Da tinta Tem que ter uma preparação Para que Não fique Metalizado Em cima Da folha de ouro Então Tem que ter um cuidado Para Se preparar Eu começo Fazendo Essa aqui Que eu tô fazendo É uma rosinha Rosa de 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 Ataíde Rosinha De Malabar E aqui Eu vou criando Os traços Os detalhes Para todo o processo De luz e sombra Que se deve ter Eu vou criando Eu vou criando Essa exposição agora Que eu fui convidada No Colégio Marissa Dom Silvério Minha primeira exposição Individual Espero Um Um prestígio De todos Para poder difundir Esse trabalho Que é pouco conhecido É um trabalho Aqui de Minas E é pouco conhecido Que eu quero mostrar Isso Para o mundo Eu vou criando Eu vou criando